Chapeuzinho Vermelho Era uma vez uma linda menina que vivia no bosque e a quem todos chamavam carinhosamente de Chapeuzinho Vermelho. Um dia, a mãe chamou-a e pediu-lhe um favor. Coloquei nesse cesto um bolo e um pote de mel. Leva-o à avózinha que tenha andado adoentada. Mas, Chapeuzinho, tenha cuidado. Não te desvies do teu caminho e não fale com desconhecidos. Sim, mãe, farei como dizes, prometeu Chapeuzinho Vermelho. Ia Chapeuzinho Vermelho pelo caminho quando, de repente, encontra o lobo mau. Este, com uma voz muito doce, disse-lhe Olá, Chapeuzinho Vermelho! Prazer em conhecerte, finalmente! A Chapeuzinho Vermelho achou que o lobo mau até era simpático, ao contrário do que toda a gente dizia, até mesmo a sua mãe. Mesmo assim, respondeu-lhe, Desculpe, Sr. Lobo, mas a minha mãe proibiu-me de falar com pessoas que não conheço. Mas eu sou o lobo, o mais popular de todos os animais do bosque. Não há problema nenhum, Chapeuzinho Vermelho. Todos me conhecem bem. Onde vais com essa cesta? Vou ver a minha avózinha e levar-lhe um bolo e um pote de mel. Aí sim! E onde vive a tua avózinha? Vive numa casinha perto do lago, junto a uma grande árvore. O lobo, já com água na boca, pensou, Nham, nham, hoje não vou passar fome. E disse-lhe, Vem, Chapeuzinho Vermelho, gostei de te conhecer, mas agora vou andando. Até breve! Adeus! Respondeu Chapeuzinho Vermelho, sem sequer imaginar o que o lobo estava a planejar. Como o lobo era muito esperto e manhoso, foi pelo atalho até a casa da avózinha, de modo a chegar primeiro que a Chapeuzinho Vermelho. Quando lá chegou, bateu a porta da casa da avózinha. De dentro da casa, a avózinha respondeu, Quem é? E o lobo disse com voz fina, É a Chapeuzinho Vermelho, e trago um bolo e um pote de mel para ti, avózinha. A avó, que estava deitada na cama a descansar, respondeu, Pode entrar, minha querida, a porta está aberta. O lobo mau abriu a porta e, sem fazer barulho, foi ao quarto da avózinha e comeu-a. A seguir, vestiu as suas roupas, enfiou a toca, colocou no nariz os óculos da avó e deitou-se na cama, cobrindo-se muito bem com uma manta. Passado uns minutos, a Chapeuzinho Vermelho chega finalmente à casa da avó. Vendo a porta aberta, entrou e disse, Tem alguém em casa, avózinha? Ao que o lobo respondeu, Entra, minha querida netinha, estou no quarto. Então, Chapeuzinho Vermelho dirigiu-se ao quarto da avó. Ao chegar lá, viu o lobo mau, disfarçado de avózinha, e achou que era ela. Chapeuzinho Vermelho aproximou-se da cama, mas achou que a avózinha estava diferente. Então, disse, Oh, avó, estás com umas orelhas tão grandes. E o lobo disfarçado respondeu, São para te ouvir melhor. E a Chapeuzinho Vermelho continuou, E tens uns olhos tão grandes. Ao que o lobo respondeu, São para te ver melhor. Oh, avózinha, tens uma boca tão grande. É para te comer melhor, respondeu o lobo. E nisto, salta da cama para comer a pobre Chapeuzinho Vermelho. Mas ela conseguiu fugir. O lobo mau, que já tinha comido a avó e estava de barriga cheia, não se importou e pôs-se a dormir. Na floresta, a Chapeuzinho Vermelho encontrou um caçador que por lá andava e pediu-lhe ajuda. O caçador foi correndo à casa da avózinha e encontrou o lobo mau a dormir profundamente. Então, aproximou-se e zaz, cortou a barriga do lobo mau e de lá tirou a avózinha, que ainda estava viva. Quando o lobo acordou, viu o caçador e fugiu, cheio de medo. A Chapeuzinho Vermelho abraçou a avó e prometeu que nunca mais ia desobedecer a sua mãe. Ela, a avózinha e o caçador comeram o bolo e o mel, felizes por tudo ter acabado bem. Fim. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.